Atenção, esse vídeo contém bastante spoiler e se você gostaria de saber é só continuar assistindo. Roladinhos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje o Rogério pode perder a adoção de Marquinho nos próximos capítulos da novela A Que Não Podia Amar. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela, basta você se inscrever aqui no nosso canal que todo dia temos notícias, resumos, spoilers e muito mais sobre a novela A Que Não Podia Amar. Então se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Vamos lá! Eugênia Silva A adoção de Marquinho está um pouco difícil na novela A Que Não Podia Amar. E a situação piorará quando o assistente social flagrará o fazendeiro se beijando com Vanessa e concluir que Rogério trai Ana Paula. No restaurante, Vanessa diz a Rogério que desfrutou muito da noite de paixão que passaram juntos e o beija novamente. Nesse momento, chega Maura, a mulher que avalia a adoção de Marquinho e se surpreende ao vê-lo com outra. Ela interrompe e diz que se tinha dúvidas sobre a possibilidade dele adotar Marquinho, agora tem certeza de que jamais vai permitir isso. Rogério tenta se explicar com Maura, mas ela diz que de nenhuma forma pode permitir que uma criança viva numa casa desestabilizada como a dele. Marquinho se isola e chora porque Maura disse que Ana Paula e Rogério não poderão adotá-lo. E aí, pessoal, o que vocês acham? Será que o Rogério vai conseguir adotar o Marquinho? Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião. Me conta também o que você está achando sobre a novela. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades, basta você se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Conheça também o nosso site e os nossos outros canais. Os links estão na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho